eu esperei a semana inteira para ter um dia de sol e finalmente quando o dia de sol chega eu não posso sair porque eu tô cheio de coisa para fazer. Ai que beleza não? Senhoras e senhores sejam todos muito bem-vindos eu sou o Gustavo Inter neste canal falo sobre fotografia e produção audiovisual e a luz está mudando drasticamente quando eu falo isso que beleza. Senhoras e senhores sejam todos muito bem-vindos hoje eu vou estar falando sobre fotografia mais especificamente como você pode conseguir aquelas imagens super nítidas de altíssima qualidade no seu instagram. Quem nunca já fez uma foto olhou no computador e falou nossa essa foto está ótima e aí quando você exporta coloca no celular e põe no instagram você fala nossa mas cadê aquela qualidade que eu vi na foto cadê todas aquelas informações todos aqueles detalhes que eu estava vendo a minha imagem no computador que eu não estou vendo aqui no celular. Meu amigo é muito simples você exportou ela de maneira errada e hoje eu vou te ensinar a exportar de maneira certinha para ficar perfeita no seu instagram seguinte a primeira o conceito de tudo isso é você não deixar o instagram redimensionar a sua imagem o que isso quer dizer quer dizer que a gente já vai tirar a foto do do iphone no tamanho certinho para o instagram e você tem duas opções você pode estar usando a orientação retrato que é 4 por 5 que vai ser mais vertical ou você pode estar usando o quadrado que é um por um nas duas opções na 4 por 5 é 1080 pixels por 1350 pixels na 1 por 1 é 1080 por 1080 então a gente sabe que o tamanho máximo para foto tem que ser o menor lado com 1080 pixels bom vamos lá a primeira coisa que você vai querer fazer no lightroom é apertar a letra r abrir a ferramenta de copia e escolher lá 4 por 5 ou 8 por 10 sempre se lembre de quando você fazer a foto é pensar em um frame mais aberto porque você vai ter que cortar para o instagram ele nunca vai aceitar a imagem e comprar seu corte de 4 por 5 agora você vai explicar para exportar a sua imagem e aqui que está todo o segredo você vai escolher onde você vai colocar qual passe tudo isso mas ali embaixo na parte de image sizing você vai clicar naquele pequeno checkbox e escolher short edge embaixo você vai colocar 1080 pixels e na opção do lado geralmente tem 300 você vai colocar 72 dpi ou pixels por int bom isso vai fazer com que o menor lado da sua fotografia tenha 1080 pixels exato agora você vai para a checkbox de baixo que é output sharpening você vai clicar nesse pequeno checkbox e vai escolher a opção screen daí o amount ou seja a quantidade você vai colocar high isso vai fazer com que a imagem tenha super mas super nitidez quando você colocar ela no instagram feito isso tudo o que você precisa fazer é pegar sua foto no celular colocar no instagram e é isso aí você está pronto eu acho que esse foi um dos vídeos mais rápidos que eu já fiz aqui no canal mas jesus amado foi muito rápido se inscreve